Tchu-tchu-tchu Pintaram tudo de cinza A palavra no muro Ficou coberta de tinta Apagaram tudo Pintaram tudo de cinza Só ficou no muro Triste e tinta fresca Nós que passamos Apressados Pelas ruas da cidade Querecemos ler as letras E as palavras De gentileza Por isso eu pergunto A vocês no mundo Ser mais inteligente O livro ou a sabedoria Andou uma escola A vida é um circo Amor, palavra que liberta Já dizia o profeta Apagaram tudo Pintaram tudo de cinza A palavra no muro Ficou coberta de tinta Apagaram tudo Pintaram tudo de cinza Só ficou no muro Só ficou no muro Triste e tinta fresca Por isso eu pergunto A vocês no mundo Ser mais inteligente Ser mais inteligente O livro ou a sabedoria O mundo é uma escola A vida é um circo Amor, palavra que liberta Já dizia o profeta A highway é um circo Lúma, palavra que liberta E as dogudia A vida é um circo Abertura